Ela só chega ao mercado no ano que vem, mas 70 mil unidades da picape elétrica Ford F-150 já foram reservadas pelo consumidor. Um recorde! A primeira versão elétrica da picape Ford F-150, a mais vendida da América do Norte, recebeu 70 mil pedidos de reserva em uma semana, 20 mil deles registrados em apenas 12 horas. O modelo voltado a uso comercial chega ao mercado norte-americano no ano que vem e é considerado um teste importante para a aceitação em larga escala dos veículos elétricos nos Estados Unidos. Junto com a conhecida força, eficiência e durabilidade da série F, a nova picape elétrica traz vários recursos para melhorar a produtividade e reduzir os custos operacionais dos trotistas, incluindo soluções inteligentes de carregamento. A nova F-150 Pro 4x4 tem autonomia estimada de 370 km com bateria padrão de íons de lítio. Nessa versão com 432 cavalos de potência e 107 kgfm de torque, oferece capacidade de carga útil de 900 kg e de reboque de 2.268 kg ou 3.492 kg, com o pacote opcional Mike's trailer tal. O seu carregador móvel de 32A facilita a adoção por pequenas e médias empresas. Haverá também uma versão com autonomia estendida de 482 km e potência de 570 cv, que mantém o torque de 107 kgfm. Ela virá com uma estação de carregamento de 80A, que permite recarga noturna de nível 2 em corrente alternada, sem a necessidade de instalações caras de corrente contínua. E a capacidade de reboque pode chegar a 4.535 kg com o pacote opcional. A F-150 Pro deve reduzir em 40% os custos de manutenção programada dos sortistas ao longo de 8 anos. A F-150 Line Pro passa pelos mesmos testes rigorosos de durabilidade de todas as picafes série F, com milhões de quilômetros rodados em todo tipo de terreno. Isso inclui a bateria e o trem de força, submetidos a centenas de cargas e testes exaustivos em condições extremas, do calor do deserto a temperaturas de 40 graus negativos.